. Alexinho tem uma missão para você aproveite agora que Johnny Cain Distrai que eles estão sozinhos e não se elimine 100 metros de alcança Você, dois, venham comigo Touros, a hora de vocês morrerem chegou Touro é você, que acha que vai nos matar Vem paz! É hora de morfar! É hora de morrerem! Révido, desculpe! É hora de morrer! Não é necessário! É hora de morrer! Tumbo! 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 NETO, NÃO, NÃO! A SUA ALMA É NINHA! Agora é a vez de você! NETO, NÃO! Tem muitos dias, não dá um papo, não dá bem cheia. É pra instalar o que? Maria